E a tão sonhada e almejada Libertadores da América teve o seu início no último episódio. O Ibis, até então considerado o pior time do mundo, antes do treinador geração gamer assumir, hoje querem provar que sim, é possível ser o melhor time da América. E para seguir o sonho, num canal onde não tem reset, o Ibis enfrenta o seu terceiro adversário, o time argentino do Vélez. E além disso tudo, hoje teremos, como vocês comentaram no último episódio pedindo, a grande final do Campeonato Estadual de Pernambuco, Ibis vs Náutico. Dois jogos difíceis, com certeza, mas o Ibis vem para provar que sim, vai conquistar tudo esse ano. E fala molequeada, geração gamer chegando para mais um episódio com o Ibis na última temporada de todas. Foram seis até agora e o bicho está pegando. Libertadores e como vocês viram, tem final de campeonato pernambucano. Provavelmente a gente vai simular o primeiro jogo para ficar mais ou menos igual e jogar o decisivo para ver qual é. Vamos ver, vamos ver, tem muita coisa maneira hoje, então já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, antes de todo mundo, cara. Muita gente não segue e acaba que fica moscando aí durante os episódios, não entende muito algumas contratações, não entende alguns tipos de vídeo. Então, cara, me segue lá para você ficar por dentro. Esse vídeo, a grande final do campeonato pernambucano, tem o oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo que te deixa assistir Ligue 1 e Bundesliga 100% de graça e exclusivo. Baixe agora pelo primeiro link e ajude demais o canal com isso e se ajude, é claro, você baixando por esse link vai ajudar a série do Ibis muito, cara. E olha o árbitro de vídeo aí e o árbitro de campo também. Bora lá, mano, transmissão do SBT com o logo do Fox Sports, tem tudo aqui, mano, Fox Sports. Vamos para dentro. Aí o Vélez vem para o ataque batido em cima. Jogar aqui na Argentina não é mole não, meu irmão. E tem falta aí de ataque do time do Vélez. Já cobrado ali, Christian. Vamos sair com o Bruno Mendes. Bola para o Felipe Jonathan. Adiantou para o Elinho, bora para cima. Andrés Ramos comeu música. Everton Ribeiro. Olha o Miguel vai passando o disparado do Rony. Lançamento para ele, a bola é boa. Dominou o camisa 9 e deu no meio. Não chegou para o Andrés Ramos. O argentino que está de volta na sua casa, né? Ele é hermano, cara. E vem bola ali do Vélez. Nossa, 3 contra 1, só vacilamos na marcação. Gabriel, sensacional. E a bola volta, Felipe Jonathan, afasta o perigo. Lateral ainda, né? Perigo continua. Bola rolada. Vem o Vélez com a torcida totalmente lotando o estádio e apoiando o time. O Ibis está contra todos, velho. Contra tudo e contra todos. Para Christian. Tapa ali com o Andrés Ramos. Protegeu, caiu. É falta no moleque. 22 minutos de partida. Até agora, nada de chute. Os times se estudam bem, mas o Vélez está procurando mais o ataque. Ibis mais no contra-ataque nesse instante. Olha a bola ali. Deu bom no Gilberto. Levantou para a área nas mãos do Domingues. E chegou, bateu em cima da marcação. Bola está de boa aí com o Rony. Vamos partir no contra-ataque. Vai, Everton. Esticada lá na ponta para o Elinho. Ô, juiz. Dá falta não, seu juiz. Dá vantagem, cara. Olha que juiz maluco. Ele marcou a falta ali do Everton. A gente tinha o Elinho sozinho. E ainda termina o primeiro tempo. É juiz caseiro, mano. É juiz caseiro, meu parça. SBT com uma audiência absurda para esse jogo. Todo mundo ali torcendo para o Ibis. O Brasil em peso é Ibis nessa Libertadores. E olha só que sacanagem, velho. Vamos meter ali o Dudu no lugar do Rony para o segundo tempo. E faz o seguinte, velho. A gente está sem o nosso lateral direito titular ali. Já que ele está contundido. Mas o Gilberto está jogando bem. De resto, eu acho que eu vou mexer só no Christian, que é volante. Vamos colocar o Pepe, cara. O Pepe vai jogar mais recuado ali. E no lugar do Dudu, eu vou colocar o Betinho. O Betinho é ídolo do Ibis. Quem assiste a série desde o início sabe que ele estava na primeira temporada. A gente contratou ele junto ao Fast Club, cara. E ele valeu uma nota absurda quando a gente vendeu. Foi muita grana e nos ajudou a buscar outros reforços. E a subir o nível do time do Ibis. Vem, Betinho. Na tabela aí com o Andrés Ramos. Esticou ela para o Everton Ribeiro. Vamos lá, acompanha, Betinho. Toma na frente. Ai, caraca, mano. Zagueiro muito bem posicionado. Everton desarmou. Segue o lance. Bola para o Betinho. Uma pancada. Gol do Ibis. Esporte Clube. É do ídolo. É do ídolo eterno desse clube. Ao lado de Mauro Xampu. Ele se chama Betinho. É o camisa 20. É o cara que está de volta para defender o rubro negro. Bate forte, bate no canto. 1 a 0 na Argentina contra o Vélez. Olha o Ibis fazendo história, molecada. Bora, Betinho. Escapa da falta. Nossa, três faltas na sequência ali. E o Juizão não deu. Não deu, vai. Vai lá, vai lá, Betinho, de novo. Brigou, PP ganha. Everton Ribeiro. Ai, a enfiada de bola para o Miguel. Vamos, Miguel. Solta a pancada. Vai, goleiro Domingues. Spalma ela para escanteio. Está de boa. A gente está segurando a bola aqui no ataque. Vem levantamento. O Betinho ganhou. Vai brigar o Everton. Muito baixinho. Bola volta com o Felipe Jonathan. Aí o Andrés Ramos. Outro baixinho de muito talento do Ibis. Foi encarar a marcação. Ganhou. Rolou. É para o Betinho. Faz o giro. O Betinho solta a pancada. Volta no travessão. Incrível. Incrível esse lance. Pelo amor de Deus. O Ibis está jogando muito. Vai lá, Everton. Rola de novo. O Betinho tentou rolar no elinho. Mas a marcação pressionou. E o PP ganha. Que raça tem esse time do Ibis. Vai deixando o time do Vélez no chinelo, mano. Mas o cruzamento não chega. 41 minutos. Segundo tempo. Emoções a todo. O vapor rola. O goleiro fazendo lambança. Está valendo. Vai. Perdeu. Incrível de novo. Incrível de novo. Eu meti uma cavadinha para surpreender o goleiro. Ele pegou, cara. E no segundo eu tinha que ter rolado para o Betinho. Eu quis consagrar aí o nosso Andrés Ramos. Que já fez dois na liberta. Miguel levanta. Primeiro o pau de cabeça. Atira em cima da linha. Pelo amor de Deus. Essa bola não entra. Aí Junior Alonso tentou o passe. Volta de novo no zagueirão. Passou direto. Vai acabar a partida. O Ibis vai de novo. O Vélez não se encontra em campo só da Ibis. Olha o Miguel. Que bola. Passou. Perdeu. Andrés Ramos não é teu dia, mano. Não é teu dia. Escanteio para o Ibis. Bora aqui. Bora, mano. Aí o Miguel levantou. Junior Alonso. O Elinho. O Elinho tirou a bola do Junior Alonso. Que isso, moleque. Entendi. Papo. Vitória é o que importa. Mas quantos gols a gente perdeu nessa reta final aí da partida, cara. E o Vélez estava entregue em campo. Excelente, mano. Melhor que isso. Impossível. Três jogos, três vitórias na liberta. A gente vai encaminhando e muito essa vaga na próxima fase de oitavas de final. E olha como está a artilharia aí na Copa do Nordeste. Mas é quartas de final. A gente vai simular. E é como eu disse para vocês. A gente só joga a final se o time chegar realmente. Como aí no campeonato pernambucano a gente chegou. E a gente vai jogar a final que é justamente contra o Náutico. Mas esse jogo aqui é Copa do Nordeste. Quartas de final. Jogo único. Então, bora lá. Vamos, Ibis. Já começou a bagaça 20 minutos. Segue 0x0 e amarelo para o Bruno Mendes. É Linho de pênalti. Aos 29. Termina a primeira etapa. Vamos que vamos. Gilberto entrou. Saiu o Junior Alonso. Bruno Mendes expulso. Meu Deus. 70. 71. Gilberto. Gilberto. O Ibis vai para as semifinais. Vamos que vamos. Fim de papo. Estamos nas semifinais da Copa do Nordeste. Vamos embora, velho. Vamos simular esse primeiro jogo aí. Para a gente jogar o decisivo. Que final, mano. É interessante quando é apenas um jogo. E esse aí, no caso, são dois. Mas a gente simula o primeiro que é nos aflitos. Para a gente tentar ser campeão em casa no Ademir Cunha. Bora que bora. Vai começar a bagaça. Todo mundo preparado. Autoriza o árbitro. E Miguel. Aos 4 minutos já abre para o Ibis. Vamos que vamos. Bruno Mendes. Amarelo. Felipe Jonathan também. Meu Deus. A gente tem que tomar cuidado ali para não ter jogador expulso. O Eric empata. E olha o Felipe Jonathan. Eu falei, velho. Mais um jogador expulso. E mesmo com um a menos. Miguel faz 2x1 para o Ibis. Vai acabando o jogo. O Náutico é só pressão com um a mais. Andréas Ramos. Eric diminui. Caraca, velho. Que jogo foi esse? 3x2 para o Ibis. O Náutico ainda fez o segundo com o Eric aos 44. E a gente com um a menos. Conseguimos fazer mais dois gols ali. 3x2. E agora vamos para a decisão. Que decisão tem que ser um jogo só, velho. Bora ganhar essa bagaça. E para essa decisão, manos. Vamos com o Yuri de lateral esquerdo. É garoto da base. E seguimos com o Gilberto na direita. Já que o Luiz Gustavo segue machucado. E o Felipe Jonathan, como vocês viram. Foi expulso aí nesse primeiro jogo. De olho no Eric, molequeada. Fez dois gols no primeiro jogo. Vamos ficar atentos ao artilheiro do Náutico. Bola vai rolar e vamos vencer, velho. Um empate a favor do Ibis. Mas é claro que a gente vem aqui para ganhar em casa. Chegou o Náutico. Tem jogador caído ali do Ibis. O Gabriel socou. Ela voltou. Pegou nosso goleiro. O Náutico já começa na pressão. E vai ser assim o jogo todo. Pelo menos eles vão tentar, velho. E vai dar espaço. Bora que bora, Rony. Tem que mostrar a supremacia do Ibis no campeonato pernambucano. Rony jogadaça. Bateu no Neto Moura no braço. Mas a gente desativou o pênalti com toque de mão. Se não, mano. Era a penalidade aí para o Ibis. Vem bola cobrada na área, no perigo. Everton tentou. Voltou com o Rony. A parar de cabeça no Andrés Ramos. O time do Ibis está jogando demais na Libertadores. Todo mundo com a autoestima lá em cima. Aí a tabela não deu muito bom, cara. O Everton acabou atrapalhando a passagem da bola. Boa bola com o Miguel. Deu no meio para o Rony. Mirou. Bateu em cima do Camanducaia. Camandutinga? Nossa. Camutanga, mano. Que nome deram para esse sujeito. Vamos lá, Miguel. Levantamento venenoso. Tirou o Albuquerque. Bola. Bola volta. Andrés Ramos. Rola no Rony. Com desvio. Já perdemos a posse dela. E o Náutico vem saindo. Caraca. Olha o lançamento. O Vinícius está com ela. Vem o Náutico. Marcação passou batido. Ainda com ele. Volta a jogada Albuquerque. Ih. Deu de presente, pai. Vamos que vamos. Ah, mano. A gente devolve. Devolve a gentileza. Bola para o Náutico. Vinícius vem marcação. Não dá mole. Todo mundo chega junto. Vamos lá, velho. Vai o Náutico tocando para lá e para cá, mas não conseguem finalizar. E o Elinho foi. E o Elinho roubou. E tem o Rony pedindo. É. Bola para ele. Everton deu aparência ali. E para fazer o gol. Gol do Náutico. Que não é. É do Ibis Esporte Clube. Vai para cima dele. Zéberto Ribeiro. Golbada de bola do Elinho. Contra ataque fulminante. Do melhor time do Nordeste no FIFA. Que no PES é o Sampaio Correia. Dois minutos de acréscimo. Não teve tempo para o contra-ataque. Acaba a primeira etapa. A gente vai mostrando que tem realmente muito mais elenco que o Náutico. Mas o Náutico está brigando, cara. É um time também de muita raça que tem seus méritos para chegar nessa decisão. Bora que bora, moleque. Vamos tentar passar para o título. Mais um título segundo de campeonato pernambucano. Segundo tempo está rolando. O Elinho já tenta o passe ali para o Miguel. Marcação estava bem postada do Náutico. Desce o Náutico. Neto Moura. Levantamento. Olha a cabeça do Yuri. Acabou salvando esse gol. A bola bateu nas costas dele ali. Sem intenção, sem nada. Mas evitou o gol. E vem contra-ataque com o Elinho. Puxa ela no meio. Dá no Everton. Pé de tabela. Esse é o Andrés Ramos. Rolou. Boa no Rony. Vem chegando junto o Everton Ribeiro. Agora sim o Everton. Deu no Andrés Ramos. Caprichou. Golaço. Gol do título. Gol do Ives Esporte Clube. Um golaço, senhoras e senhores. Ademir Cunha. Todo mundo de pé nesse instante. Olha a bola do Andrés Ramos. Um gol digno de final de campeonato. Bateu bonito de direita na gaveta do goleiro que se esticou. Se esticou. E só não rachou no meio porque ele não é de borracha. Meu Deus. Os dois a zero, moleque. Andrés Ramos. O quarto dele no campeonato. E aí tem lançamento. Oi. Passou direto. Voltou. Pediu o pênalti. Seguiu o lance. Vem ainda o Náutico. Bola levantada no travessão. Olha o rebote. Defendeu o Gabriel. Mas o que que é isso? Nossa. Que saída bizonha. Júnior Alonso briga ali. Vamos lá. Passa e contratou. Protege. Não deixa chegar. Christian afasta. Volta com o Náutico, mano. Afastamos mal demais. O Náutico vai ali. Mas se perder essa. Yuri na bola, seu juiz. Bruno Mendes está com ela. Vai matar o jogo. Bola para o Rony. Vamos para dentro. O Rony jogada. Daçadeu no meio. Tira a defesa. Christian erra o passe. E o Náutico vai ter o contra-ataque. Vamos lá, Yuri. Só na bola, Yuri. Que tirada foi essa? Já deu tapa ali no Rony. Fez a passagem. Tomou a posse de bola. Devolve. Marcação. Toma. Vai acabar o jogo, molecada. 45 minutos agora. Dois de acréscimo. Aí vem o Bruno. Não fizemos alteração. Estamos com o time que iniciou a partida. Bola para o Bruno de novo. Andrés Ramos na ponta. Já fez um golaço. Quer fazer mais. Limpou. Rolou. No Everton. Carimba Everton. Defendeu o goleiro do Náutico. E vai apitar. Fim de jogo. Mais um título para a nossa série. Se você já contou todos os títulos que a gente conquistou nessas seis temporadas, me digam aí nos comentários. Quero ver quem é fanático dessa série. Diga o nome do campeonato que a gente já ganhou todos, que a gente já conquistou. Deixe aí nos comentários contando com esse. É claro. Quero ver quem sabe comemora a Ibis. Mais um título. Mais uma conquista. E a gente vai em busca da Libertadores e do Mundial de Clube. Aguardem. O Ibis vem forte. E tem Copa do Nordeste se a gente chegar. Estamos já nas semifinais. Se o time chegar na decisão, a gente vai disputar também. E tem Copa do Nordeste se a gente chegar. E tem Copa do Nordeste se a gente chegar. Então é isso aí molegada. Mais um título conquistado Deixe seu like se você não deu Se inscreve se você não é inscrito E ative o sininho das notificações Me sigam no Instagram Sempre para acompanharem tudo que eu posto Lá nos stories Sempre relacionado aqui ao canal Tamo junto e até a próxima